Agora falamos de Farmingville, celebrou o dia de Portugal, a comunidade de Long Island respondeu à chamada e num clima de emoção e saudade celebrou, com figuras públicas e privadas, o dia da Portugalidade. Aonde tiver uma comunidade portuguesa aqui nos Estados Unidos e no Canadá, a SPT Television não vai medir esforços para estar presente e mostrar a realização e as festas das comunidades portuguesas. Sim, nós partilhamos as festas do dia de Portugal com a Mignola todos os anos. Nós temos os nossos floats, também ajudamos em todos os fundraisers, essas coisas, tudo que seja que tudo de comunidade. E nós somos uma comunidade não tão grande como a Mignola, mas tentamos envolver em todos os eventos que sejam disponíveis para nós. Nós, originalmente, nós pertencemos à família Benfica de Farmingville e então nós tivemos a ideia de fazer a primeira vez ao dia de Portugal em Farmingville. Esse clube aqui em Farmingville foi fundado por um senhor que infelizmente faleceu há uns anos atrás, que era o senhor João Covas, e esse senhor fundou o clube em 1977, fundou aqui, quase em frente aqui, onde a gente estava aqui num edifício pequeno, e depois, com o passar dos anos, e como começou a evoluir com tantos membros, foram, fizeram, ergueram o edifício que estão ali em cima, e esse edifício, com a ajuda dos sócios e com o passar dos anos, é um edifício que a gente tem muita proa e muito orgulho em mostrar. E como é que está achada essa festa hoje, a primeira vez a decorrer? Eu acho uma maravilha que a comunidade portuguesa aqui de Farmingville decidiram fazer isto, porque vai trazer a comunidade junta e vamos todos se divertir, e os americanos podem conseguir conhecer um bocadinho da nossa cultura. Está feliz com a festa? Estou. Foi a primeira vez, está bom. Importante é fazer? Importante é ir fazendo, todos os anos assim. É a festa do Benfica, foi uma organização que fizeram em Farmingville, então tentaram fazer mais todos os anos um pouquinho para começar a subir. E com certeza, vai ter êxito, vai ter êxito, já é um êxito, já é um êxito. E o senhor, você não tem cara que é torcedor do Benfica, não? Eu acho que você tem cara de esportenguista. Não. Não? Não. Portista? Claro. É isso aí, John John, eu vou ficar aqui, nessa alegria, porque elas sabem fazer as festas. Vamos lá, vamos balançar a bandeira. Portugal! Nessa alegria, eu e meu cinegrafista, meu cameraman, Jonathan Carvalho, vamos ficando aqui, de Farmingville, New York, para a SPT Televídeo. Viva Portugal! O nosso colega Madelmaia, divertir-se em Farmingville. O nosso colega Madelmaia, divertir-se em Farmingville. O nosso colega Madelmaia, divertir-se em Farmingville. Vamos lá.